Música 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 Quem é que foi o homem do jogo? Só me resta agradecer ao nosso comentador Luís Freitas Lobo Está feito Pedro, cá estamos para a próxima Humm Slim Money, homem do jogo Não falha Humm Agora é que é um jogo fodido Pô, contra o Barcelona Oh, está bem, está Agora é que é um jogo do Caraças Contra a Barça Fonix O que é que eles têm aqui de interessante Posso adicionar este Posso adicionar este Posso adicionar este, também é bom 21 anitos 6, 24, 29, 23, 23 23 anos Não vou buscar mais Isto Isto está muito complicado Bem Vamos ver aqui umas alterações técnicas Ui 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 Fonics mano, é que podiam aguentar para o próximo jogo. Bora lá, fogo mano, corta um pouco, nem se mexe nem aqui. É que precisa ganhar mesmo este jogo, mano. Quer dizer, pelo menos tentar ganhar o jogo, né? Que é o Barcelona. Que merda é essa? Mas já deu mostras de proporcionar bons espetáculos futebolísticos, que é exatamente aquilo que se espera quando se assiste a partidas a este nível, onde algumas das maiores estrelas do futebol mundial podem mostrar o seu imenso talento. As emoções têm dado à solta e esperamos que assim continuem. É um maravilhoso mar de verde no estádio José Alvalade, com os seus 50 mil lugares. Uma bela visão para todos os apoiantes que se deslocaram hoje aqui para ver o Sporting. Um ano pra sair até hoje né, tá? Já tá com o pessoal, eu sei lá. O Brasil não é o que é? O Brasil não é o que é? O Brasil não é? O Brasil não é? O Brasil é o Brasil não é? O Brasil não é? Não é uma classe? Não é uma classe? O guarda-redes nada podia fazer e não precisou de pensar muito, decidiu imediatamente o que fazer à bola e sabia para onde arrematá-la. Ok. Vai, porque eles depois vão começar a ficar cansados. E eu tenho que aguentá-los. Bem. Bem, 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 outra vez o Sarabia. O que? O que? O que? O que é que está a acontecer aqui? Esta equipa continua a trabalhar muito bem. Sério. Não faço nenhuma mínima ideia. A segunda gola é um prazer no ciclo. E sai uma bola longa para a zona de... Vai tentar bem. Ai, ai, a gozada bem a força toda. E a bola vai para diante É pá, olha para o Slimane É pá, olha para o Slimane É pá, olha para o Slimane Outra vez atrás, bem Com caraças Passa a bola Bem tirado E sai um passo longo lá para a frente A bola chega a ter que ter pai Joga a bola mais para trás É pá, o que é isto man? Foi um bom trabalho de vencer Obrigou o atacante a receber de costas para a beleza E depois não o deixou virar para o matar Ai Jesus, meu Deus Oh pá, estás a brincar ou o que? Tira a fonte Muita raça neste lance Vira o jogo mais à esquerda Bem, bem, bem Golo, ai o hat-trick Zé, quanto ao Barça Tira a fonte Tira a fonte Tira a fonte Tira a fonte Hum Hum É um contra-ataque daqueles que veem nos livros De manual, um de bola rápido Direto à baliza Tudo perfeito Hum hum E passa o hat-trick Ele está com o verdadeiro toque de Midas Sempre que a bola vai ter com ele O golo pode acontecer Rietamos a partida com o 3-0 Estão a fazer o adversário cheirar a bola João Panhinha O arco da Jardim Ganhei o braço O adversário não teve argumentos na esquerda As marcações não funcionaram Os jogadores mais avançados não vinham atrás defender E a pressão no meio-campo nunca existiu Fim do jogo Leitura fases desta partida Aproveitaram da melhor maneira A primeira oportunidade de matar a baliza e fizeram um gol Conseguiram depois segurar esse bom momento E a equipa mantém sempre o foco na vitória O 3-0 contra o Barcelona Assim já conseguimos passar, né? Tem 3 vitórias Não está mal Quer dizer, tu já foste a Barcelona buscar Acho que sim Lá está tudo Bem, agora aqui eu tenho que fazer a gestão dos gás, né? Depois A bolinha vai descansar Pois, mas eu não tenho mais nenhum de fazer Gosto de ter que pôr aqui este Gosto de ter que pôr o vinagre E o capitão Vai ser o Adão E se soltar isto? Já a ver Ganha um 0 Não está bom Não é assim E se soltar o vinagre E se soltar o vinagre É, para tudo para além Portiminense Por acaso eu não tinha estado a ver aqui os jogadores E se soltar o vinagre Fazendo o vinagre Obrigado.